Oi gente, o vídeo de hoje é mais um da nossa collab de domingo, a collab das amigas que domingo passado infelizmente eu não consegui postar o vídeo porque ficou muito tremido no fundo então eu tentei escrever na tela daquele primeiro vídeo que eu postei dizendo que a imagem estava tremida que eu estava configurando a câmera e mesmo assim teve um monte de gente que ficou escrevendo falando que a imagem está tremendo no fundo, o fundo está estranho, não sei o que eu estou me acostumando ainda com a câmera, eu não sei usar, eu sou uma anta tecnológica, estou aprendendo então eu resolvi nem postar o da collab porque o fundo estava mais tremido ainda e aí eu ficar só falando nisso e aí eu não postei, mas o vídeo de hoje eu acredito que também vai ficar um pouquinho tremido porque não consegui ainda descobrir, gurias, porque que fica tremendo a luz lá no fundo, tá? Mas enfim, a imagem da câmera é melhor, o som da câmera é melhor, vou poder comprar o microfone porque essa câmera aceita microfone, então por favor tenham paciência e tenham empatia No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 produtos, sobre 10 marcas e 10 produtos então eu escolhi 10 produtos de 10 marcas diferentes que são meus favoritos dentro da marca não quer dizer que é o meu favorito exatamente dentro da marca, mas que é um dos meus favoritos dentro daquela marca o vídeo das meninas que participam da collab também estará lá no canal delas e os canais estão linkadinhos aqui no box de informações Vamos começar falando da marca que eu mais falo neste canal inclusive eu sabia que eu estava gravando usando produtos de natura fáceis estou com o cabelo preso porque está assim, ó o calor que parece que vai explodir o mundo, gurias, está um calor um calor que eu estou vertendo suor, assim, ó, nas costas meu cabelo está virado um leão então prendi o cabelo, sei que não está bonito, não está chique mas foi o que deu para fazer neste momento Base fluida da Natura Una, nude, gurias, com certeza dentro da Natura, marca número 1 é um dos meus produtos favoritos ela é uma base que fica muito bonita em peles maduras que são bem cuidadas, bem hidratadas, que são mais oleosas é uma base que tu consegue construir camada ela deixa a tua pele natural ela dura muito tempo ela é muito leve, muito bonita e além de tudo ela é uma base que tu consegue misturar com outras várias bases tu consegue usar ela como um diluidor de base tu consegue, sabe, usar ela muito sim para ser algo para diluir uma base que é mais grossinha, que é mais oleosa ela funciona muito bem como isso também então eu amo essa base aqui com certeza dentro da Natura é aí um dos meus produtos favoritos falando em Natura, o batom que eu estou usando é da Natura Faces que é o cor cookie nude então se vocês gostaram do batom é esse aí, o nome da cor e ele veio lá da About Live Store, minha parceira, quando o assunto é Natura dentro da marca número 2, meu produto favorito Boticário, gurias essa base em pó aqui que é a base em pó mineral, a cor da minha é a cor 20 na Natura, a cor da minha base de verão é a 25Q tá, então nesse momento eu uso a 25Q e inverno é 23F tá, minhas cores de base estão linkadas aqui no box de informações dentro da Boticário, com certeza essa base em pó mineral aqui é um dos meus produtos favoritos porque ela é um produto muito versátil tem vídeo aqui no canal falando sobre ela ela é uma base que fica muito linda na pele é uma base que tu consegue usar no teu dia a dia é uma base que tu consegue usar em cima de base líquida pra deixar a tua pele com mais cobertura ela tem FPS 25 ela tira aquele aspecto de pele oleosa disfarça as imperfeiçõezinhas assim, então ela é tudo de bom dentro do Boticário, com certeza é um dos meus produtos favoritos Bruna Tavares com certeza o meu produto favorito dentro da marca é a base da BT a cor que eu uso é a L50 essa aqui é a L40 porque a L50 está lá no salão mas a cor M30 também fica muito boa pra mim no verãozão eu tava usando direto a cor M30 eu comprei inclusive pra uso profissional e é por isso que eu tô falando dessa base aqui pra vocês eu amo usar essa base profissionalmente eu uso em peles jovens, eu uso em peles maduras eu uso em peles super maduras em peles menos maduras então ela é uma base muito versátil é uma base que funciona demais porque ela estica, ela é hidratante ela é bonita, deixa uma pele viçosa mas ao mesmo tempo ela não é oleosa então assim, sério, tudo de bom pra uso profissional eu sou apaixonada por ela ela fica bonita na grande maioria das peles que a gente atende dentro do salão como profissional de maquiagem então BT Skin, base maravilhosa com certeza dentro da linha da Bruna Tavares é meu produto favorito dentro da Melu acho que vocês sabem, né que é esse produtinho aqui meu favorito tem muita coisa da Melu que eu amo tô sempre mostrando pra vocês nos vídeos mas esse hidratante de coco nutritivo aqui ele é perfeito ele parece um Nivea mais refinadinho mais fininho, gurias ele parece um Embriolice, tá vamos combinar parece o Embriolice que é um hidratante aí super caro super famoso, né dentro do mundo dos maquiadores ele parece um Embriolice, gurias esse hidratante aqui porque ele hidrata na medida deixa a pele bem hidratadinha sem pesar sem deixar a pele oleosa então ele é muito perfeito na minha opinião ele é assim, ó maravilhoso com certeza tu pode usar ele profissionalmente porque ele é topíssimo Melu hidratante de coco nutritivo vende na Rose Gold Make minha lojinha parceira aqui do canal foram quatro até agora, né vamos falar de Vizela eu adoro muitos dos produtos da Vizela e com certeza um dos meus favoritos ultimamente é essa camuflagem aqui, gurias na cor salmão essa camuflagem ela é muito usável dentro do nosso mundo de maquiadores profissionais porque ela disfarça as olheiras que são aí um pouquinho mais marronzinha assim, arrocheadinha a olheira escurinha funciona muito bem com esse produto aqui então é um dos meus produtos favoritos da marca da Vizela porque gurias funciona demais ela me ajuda ele me ajuda a disfarçar as olheiras das minhas clientes e a fazer com que a maquiagem fique mais bonita é bem fininho não pesa na pele não marca linhas então Vizela favoritando aí a camuflagem salmão Eudora gurias com certeza essa máscara aqui que a minha já está vencida mas eu adoro ela é a Eudora Sol Turbo 5.0 eu não estou mais usando ela porque ela está vencida mas eu trouxe ela para mostrar para vocês porque ela é muito maravilhosa ela venceu no ano passado talvez em outubro e eu andava com alergia no olho e eu não estou usando mas ela é muito boa é a Turbo 5.0 da Eudora com certeza é o meu produto favorito da marca além das sombras que eu amo as sombras da Eudora mas essa máscara ela é tudo de bom ela dá um efeito muito bonito ela não carimba ela dura horas ela é maravilhosa Mari Maria essa paleta que eu estou detonando destruindo a coitada eu uso muito profissionalmente é a Ginger Glow na cor Nude Palette gurias essa paleta é perfeita maravilhosa muito usável comprem para vocês ter porque vocês vão usar na auto maquiagem se vocês são maquiadores vocês vão usar também no trabalho de vocês porque ela é perfeita as sombras são muito gostosas de usar não são tão macias quanto as da Eudora quanto as da Boticário mas elas são macias elas não ficam esfarelando demais elas pigmentam ai gurias tudo de bom tudo de bom as sombrinhas ai da Mari Maria e essa paleta aqui pra mim ela é perfeita quem disse Berenice eu estou usando muito essa paleta aqui profissionalmente faz tempo que eu comprei ela comprei para resenha para vocês no Youtube como sempre né mas agora eu levei ela para o salão para uso profissional é a Love Collection e eu estou usando muito gurias porque ela tem basicamente vários tons nudes tons neutros e tem algumas cores mais cheguei né algumas cores mais vivas que são bem festivas como laranja como os tons mais vinho então acaba que também são cores muito usáveis profissionalmente aquela textura macia aquela pigmentação fácil as sombras cintilantes ficam lindas nos olhos elas tem um brilho muito bonito então quem disse Berenice a minha favorita é essa paleta aqui Love Collection e a marca número 10 produto favorito com certeza da Ruby Rose será esses produtinhos aqui que são os Cream Tint gurias estou usando profissionalmente então já posso dar a minha opinião de maquiadora profissional para vocês que sim eles funcionam nos olhos como uma sombra uma pré-sombra sabe tu usa eles antes nos olhos para deixar a cor da maquiagem bem intensa como se fosse um BT Velvet e tu pode usar também nos lábios as cores são lindas para serem usadas como batom essa aqui é a C80 essa aqui é a C20 essa aqui é a C60 são cores muito coringas porque são aqueles tons de marrom que a gente usa sempre e eu consigo então usar nos lábios dos meus clientes consigo usar nos olhos e estou apaixonada pela textura pela duração para aplicar nos olhos nos lábios é muito fácil para aplicar nos olhos é maravilhoso esfuma, não mancha então apaixonada espero que vocês tenham gostado desse vídeo passem lá pelos canais das meninas para ver as dicas delas também e comenta aqui abaixo quais são os favoritos de vocês de 10 marcas se vocês quiserem passem lá pelo Insta também para conhecer meu trabalho como maquiadora profissional e até o próximo domingo tchau, tchau